Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no canal, é bom estar aqui com vocês de novo, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem participado aqui do canal, direto ou indiretamente, gratidão total a vocês, tá? E é uma satisfação imensa ter vocês aqui. Ok, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 1, a mãe e a Sam. Opção 2, a mãe e o Shun, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nanã. Opção 4, a mãe e a Manjá, pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? O nosso tema hoje é, essa pessoa vai me procurar? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e vamos ver se demora. Se você não conseguiu fazer essa escolha, dê uma pausa no vídeo. Lembrando que a opção 3 e 4, é pra quem está ficando, ou nunca ficou, ou está conhecendo alguém. A opção 1 e 2, pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Quero agradecer também ao pessoal que tem deixado seus comentários, tem deixado o nome para as orações, e logo, logo vocês vão conseguir seus objetivos. É o que a espiritualidade manda dizer pra vocês, tá bom? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos pra opção número 1, da mãe e a Sam. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vamos ver, pessoal. Salve, mãe e a Sam. Pessoal, vocês estão gostando do canal aí? Coloque no comentário se vocês estão gostando do canal. Obrigado, mãe e a Sam, por mais um dia. Pra quem escolheu a opção 1 da mãe e a Sam, vamos lá? Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor. Legal. Vamos ver. Lembrando que a opção 1 é pra quem tem relacionamento ou já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver. Pessoal do número 1 aqui, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Pessoal, aqui vocês se separaram, tá? Vocês romperam. Se a pessoa se encontra triste longe de você, é uma pessoa que não está bem, está se sentindo derrotada ou derrotado com o encerramento desse ciclo de vocês. E essa pessoa sabe que necessita de uma mudança na vida dela. Essa pessoa não está feliz. E pelo fato de não estar feliz, ela vai se movimentar pra vir atrás de você, sim. Ela vai te procurar. Eu vejo você tendo sucesso sobre isso, sobre essa questão. E vejo que isso vai acontecer com rapidez, não vai demorar, tá? Vai vir uma evolução dessa situação que vai trazer pra você uma mudança positiva. Eu vejo aqui você conseguindo esse objetivo em relação a essa pessoa. Essa pessoa volta querendo te amar, volta querendo ficar com você, volta demonstrando paixão, demonstrando desejo. Essa pessoa entende que você vai dar a sua oportunidade a ela e ela vem pra você. Vem com muito desejo, vem realmente com necessidade de mudança. Essa pessoa aqui não está bem longe de você e ela vai agir, tá, gente? Logo, logo você vai ter, sim, essa pessoa na sua frente conversando com você sobre relacionamento. Essa pessoa aqui, gente, ela pensa muito em você, tá? Ela chega a sugar suas energias. Essa pessoa tem um total arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, por alguma coisa que possa ter acontecido que levou a esse afastamento, esse bloqueio. Aqui fala também que quem está bloqueada vai ser desbloqueado, quem está bloqueado, entendeu? Adapte a sua situação. Haverá um desbloqueio onde haverá uma reaproximação, porque essa pessoa tem um sentimento grande por você. E o medo de te perder vai fazer com que essa pessoa resolva essa situação com rapidez. Essa pessoa aqui, ela entende que o momento é favorável pra vocês acertarem as coisas. Ela entende que vocês estão no caminho correto pra alcançar os objetivos, tá? Você vai ter felicidade ainda com essa pessoa, com essa pessoa aqui, tá? Eu vejo que se você confiar, a espiritualidade está dizendo que você vai colher coisas boas desse relacionamento. Pra você que está junto com essa pessoa, tá? Você estava junto, aconteceu alguma coisinha aí, você quer saber se essa pessoa vai voltar pra casa? Vai voltar pra casa também, tá? Se a pessoa não consegue te esquecer, ela nem entende que houve finalização ainda. Agiu de cabeça quente. Se a pessoa te ama, não tenha dúvida, você é a pessoa que domina o coração dela. Por isso, ela vai sim refletir, vai trazer momentos de reflexão pra poder voltar pros seus caminhos. E essa volta vai fazer com que ela peça a você desculpas, né? E que vai trazer uma estrutura maior ainda pro relacionamento de vocês. São muitas energias, tá, pessoal? Então adapte a sua situação aqui. Mas pra maioria das pessoas aqui, essa pessoa vem, vem demonstrando sentimento, vem demonstrando segurança, vem valorizando você ainda mais, tá? Essa pessoa entende que você é uma pessoa única. E ela tem muito medo que você possa arrumar alguém ou possa estar com alguém, possa estar gostando. Por esse medo ser tão forte, essa pessoa vai agir, porque ela entende que vale a pena te procurar e sabe que não pode demorar. E as cartas vêm confirmando que sim. Não haverá demora, porque essa pessoa não tem tempo a perder. Essa pessoa aqui tem amor por você, tem uma paixão e gosta de você. Vamos ver qual o recado do coração pra você que pensou nessa pessoa, que trouxe ela pra cá. Vamos tirar aqui o recadinho do coração. Vamos ver o que é a espiritualidade. Vou tirar o coração número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado, os agarros, a fertilidade estão em alta. Olha isso. Aqui diz o seguinte, se você quer engravidar ainda, você vai engravidar. Claro, se você puder, tá? Aqui fala que se você quiser ter uma criança, você vai ter. Seja da maneira que for. Pra quem pode engravidar, possibilidade de engravidar quando essa pessoa voltar. Pra quem não pode engravidar, possibilidade de adotar. Pra quem não pode ou não quer adotar, pode ser que essa pessoa volta pros filhos, tá? Também. Pode ser que volta pra família. Muitos de vocês podem ter filhos com essa pessoa. E por isso saiu essa carta aqui. A mãe Ansan trouxe esse recado pra você. Portanto, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Deixe o seu nome pra corrente de oração para que a mãe Ansan abençoe você, abençoe as pessoas que você quer o bem, as pessoas que você tem amor por elas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome na corrente de oração também e os seus pedidos. E não esqueça de participar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? São as dispostas, são dadas através de áudio ou por gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. A opção número 2 é da mãe Oxum, tá? A mãe Oxum vai falar pra você se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza a sua situação, por favor. Que a mãe Oxum abençoe todos que estão vendo esse vídeo, que traga prosperidade, amor, saúde e realizações. Orai, eiê, mãe Oxum, abençoe a todos que aqui estão. Vamos ver o que a mãe Oxum quer te dizer. Vamos ver o recadinho. Lembrando que aqui são pra pessoas que já tiveram relacionamento, tá? Tudo bem explicadinho. Obrigado os elogios aí, pessoal. Gratidão a todos. Logo, logo vão começar as nossas lives. Ó, ontem eu fiz uma promoção pra quem fosse lá no canal da Bruxa e falasse, né? Eu sou inscrita do canal Oligma do Oriente, o Igor pediu pra vir aqui, pra me inscrever no seu canal e automaticamente, tá? Você falar o meu nome que eu vou ganhar a promoção dele lá de 5 perguntas. São dois ganhadores. Até então, ninguém fez, tá? Não tive resposta nenhuma. Assim que você fizer, marca o vídeo lá que você falou, marca ela te respondendo, que aí o nome que ela falar no vídeo lá da pessoa que ela falar vai ganhar as 5 respostas. Do canal da Bruxa, tá bom? Só você ir lá e falar, olha, eu estou vindo lá do canal Enigma do Oriente e o Igor pediu pra você falar o meu nome aí pra me ganhar a promoção lá de 5 perguntinhas. Estou seguindo você. Acabou. Faz o seu merchandising lá, tá bom? Amanhã o Chum vem falando pra você do número 2, o seguinte, se essa pessoa vai te procurar com rapidez. Vai te procurar sim. Vai chegar notícias, vai te mandar mensagens, porque aqui, ó, tem muito desejo e vem comunicação. Essa procura vai acontecer de uma forma inesperada, tá? Essa pessoa vai ter a cara de pau de chegar pra você como se nada tivesse acontecido e vai te fazer um convite. esse convite é bem quente, tá, gente? Ele vai vir com alegria, ele ou ela vai vir com alegria, vai vir daquele jeitinho maroto, e você vai acabar cedendo, porque você quer muito isso. E depois desse convite, as coisas vão andar pra vocês, as coisas vão começar a acontecer. Volta a amizade, volta o carinho, volta a atenção, depois de uma conversa, volta a ter o relacionamento. Existe amor aqui, mas vocês também estão fazendo magiazinha aí, que eu sei, vocês estão manipulando de alguma forma a mente dessa pessoa também, vocês vão acabar tendo uma reconciliação. A carta 10 de copas fala de felicidade, de amor, plenitude, reencontros, fala também de um compromisso sério que você ainda vai ter com essa pessoa novamente. Essa pessoa gosta de você, tá, gente? Não é por acaso tudo isso. Vocês têm uma conexão de vidas passadas, aonde eu vejo vocês realizando com sucesso a oportunidade de ter essa pessoa de novo nos seus caminhos, tá? Haverá uma nova oportunidade pra vocês tentarem se acertar. Vocês têm uma complicidade total, gente. Aqui eu vejo vocês resolvendo os obstáculos com essa pessoa. Então, portanto, esse ser humano vai te procurar sim, vai querer um relacionamento com você de novo. Essa pessoa aqui, repita, você está fazendo magia pra essa pessoa. Ela tem você na mente dela assim, ó, martelando, tá? Vai vir a procura, tem muito apego a você, tem muito desejo, vem vontade de fazer sexo, paixão, amor, vem vontade de estar com você, até se um, essa pessoa sente de você. Aí vai vir umas pessoas aí, mas pra mim não é assim, tal, tal, claro, não é pra todo mundo a energia. Mas a maioria das pessoas recebe o axé porque são pessoas que não reclamam da vida e por isso são atendidas com mais rapidez pela espiritualidade, entendeu? Faça como elas, pare de reclamar da vida que as coisas melhoram. Xuxu! Canal Enigma do Oriente. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que por muito tempo, essa pessoa aqui ficou parada, faltava clareza pra ela poder saber o que ela iria fazer. Hoje não, hoje essa pessoa já sabe o que quer, tem desejo, tem vontade de te procurar, sabe da sua importância, tem tesão, entendeu? Bastante tesão. Então agora a indecisão dela acabou e ela vai aproveitar a oportunidade que perdeu antes. Agora ela volta, sendo que essa volta, ela vai voltar porque você está mexendo espiritualmente com ela com isso, você demonstrou pra ela que ela sente amor ainda, ela vai te procurar. Pra quem não está fazendo feitiço nenhum, está fazendo orações sim, tá? Ela sabe que tem que fazer uma escolha pra estar com você e essa escolha será feita porque essa pessoa hoje entende a sua energia, entende que a sua energia está atrelada a ela. E aqui, gente, vai ter um relacionamento novamente. essa pessoa vai surgir do nada na sua frente, vai surgir do nada. Tu vai tomar até um susto, tu vai falar, credo, o que é isso? Do nada, pimba, essa pessoa vai materializar no seu caminho, tá? O que é seu, ninguém tira, é o que a mãe Oxum manda te dizer. Haverá procura, não demora, é uma procura que vai acontecer no máximo em dois meses pra muitas pessoas aí. Canal Enigma do Oriente, recadinho do coração que a mãe Oxum tá falando. O que essa pessoa sente por você? Mentaliza, mentaliza, por favor. Eu vou tirar aqui a quinta carta, tá bom, pessoal? Vamos ver qual é a quinta carta. Oraiei, mãe Oxum, dois, três, quatro, cinco. Mude de atitude e veja novos resultados. Olha aí, gente, essa pessoa vai voltar, como eu te falei. Mas aqui é falado também que você tem que mudar de atitude aí, tá? Ninguém erra sozinho, eu sempre falo isso. Se você mudar de atitude, você vai conseguir essa pessoa. O que pode ser mudar de atitude? Não tenha orgulho na hora que essa pessoa voltar, não minta, não conta vantagem, não se entregue demais, aí vocês têm que ver qual atitude você tem que tem que ser mudada, tá bom? Essa foi a tiragem da poderosa, maravilhosa, mãe Oxum. Quem ama mãe Oxum, coloque nos comentários aí o seu nome, o nome da pessoa, o nome da sua família, coloque os seus cinco pedidos aí pra mãe Oxum trazer pra você. Mãe Oxum também é rainha do ouro, rainha do dinheiro, tá, gente? Bom, mas se mesmo assim você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem com a sua energia, aí é 100% acerto. Por isso que eu fiz essa promoção atendendo pedidos de algumas inscritas. O WhatsApp está na tela do vídeo, são cinco perguntinhas com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. A opção 3 é da vovó Nanã pra quem já nunca teve relacionamento com essa pessoa, entendeu? Já deu uma ficadinha, quer ficar de novo, tá, naquele jeitinho, né? Vamos ver com a vovó Nanã se essa pessoa vai te procurar, né? Porque sumiu. E vamos ver se demora. Que a vovó Nanã abençoe todos vocês, tragam paz, sabedoria, prosperidade, amor e realizações. Vovó Nanã. Vamos ver, Nanã. Mentaliza com a vovó Nanã. Vamos ver aqui agora, gente. Tô curioso, tô curioso também. Vamos ver aqui com a vovó Nanã se essa pessoa vai te procurar. Lembrando que é para novo amor. É uma pessoa antiga ou alguém que você já lê uma ficadinha, alguém que você tá conhecendo. Aqui, cavaleiro de copa já fala que esse Exu vai vir atrás de você. Ai, ai, ai. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Um jeito diferente de levar a vida. É, gente. Um jeito diferente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Participe da promoção. Vá lá no canal da Bruxa. Fale pra Bruxa. O Igor do canal Enigma do Oriente pediu que eu viesse aqui que se você falar o meu nome aí eu vou ganhar a promoção dele de cinco perguntas. Ele fala do seu canal lá? Fala que é um canal bom? Vai lá. Fala lá. Marca o vídeo. Me manda ela falando o seu nome. Você vai ganhar cinco perguntinhas respondidas. Vovó Nanã, o que você tem pro pessoal do número três? A vovó fala o seguinte pra você, ó. Nanã por o quê? Mãe Nanã. Vai falar o quê pra você? Essa pessoa vai te procurar? Sim, pessoal. Vai te procurar. Essa pessoa vai te procurar ofertando o amor dela. Vai se comunicar com você. A movimentação vai acontecer. Essa pessoa já tem sentimento por você. Vai te trazer uma notícia importante explicando o porquê. Deu uma afastadinha. se a pessoa te acha sedutor ou sedutora e vocês vão viver momentos muito apaixonados. Se a pessoa está sozinha, não está com ninguém, tá? Está sozinha ou está sozinha? E ela está apaixonada por você. Vêm novidades, tá? Essa pessoa vai se entregar a você. Pra quem sabe que essa pessoa tem alguém, ela está se separando também, tá? Ela vai lutar por você. Ela está com determinação, está com coragem de assumir você, tomar uma posição. Papum, quero você. É isso. Vai te procurar, não demora. Essa pessoa aqui, ela quer ofertar a estabilidade que ela tem pra você. Ela quer um relacionamento com você. Aqui, gente, ela entende que encontrou o amor dela e vai aproveitar essa oportunidade pra colocar os planos em prática, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que está com muita compreensão das coisas e sabe que o destino vai ajudar vocês ficarem juntos porque vocês têm uma sintonia muito forte. Muitos pensamentos, quando você pensa nela, ela também pensa em você. Essa amizade vai passar por um outro nível, tá? Vocês se conectam. Quando você quer que ela te mande mensagem ou alguma coisa, vocês estão sempre conectados viamente, né? Chega a sugar. Do nada, eu tô pensando nessa pessoa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está distante, porém, ela vai se movimentar, vai querer um novo rumo com você. Essa pessoa vem com uma visão diferente, vem com um novo panorama, ela vem vendo as coisas de uma outra forma, por isso que ela vai se entregar até você. Essa pessoa já sofreu muito, mas hoje ela quer dar a volta por cima e ela entende que você é a pessoa que pode, sim, ajudá-la, entendeu? Sair dessa tristeza, essa pessoa se sente muito só, por isso, a importância que você tem na vida dela é muito grande. ela gosta dos seus conselhos, ela gosta de estar com você, ela gosta do seu cheiro, vai querer um compromisso sério com você porque ela acredita que você é uma pessoa leal, pra muitos aí essa pessoa ela pode ser casada e pode estar se separando, ou pra outros ela já se separou. Mas o importante é que essa pessoa tenha um sentimento grande por você e essa pessoa não gosta de quantidade, sim de qualidade e vai querer assumir você pra ter um relacionamento. essa pessoa entende que você é uma pessoa que está vindo com a energia de um presente da espiritualidade. Aqui haverá procura, não demora, essa pessoa vem pros seus caminhos de uma forma boa e vai deixar fluir o que isso está sentindo pra poder vivenciar esse momento com você. Ou seja, vocês vão estar juntos, vão ficar juntos. Aqui tem muita verdade envolvida. Vamos ver o recadinho do coração aqui pra vocês. vou tirar opa, caiu até uma cartinha aqui, deixa eu pegar. Vou tirar a carta número quatro do coraçãozinho aqui. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Vou tirar a carta número quatro, hein, gente. Vou tirar a carta número quatro. Um, dois, três, carta número quatro. Aquele que você pensa ainda não te esqueceu. essa pessoa não te esqueceu, gente. Por isso que vai te procurar. Entendeu como o universo é perfeito? Como o universo ele responde a gente? A mãe Nanã trouxe aqui pra você a resposta. Então agradeça, deixa o seu nome nos comentários, o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos, tá? Que toda espiritualidade possa trazer o que é seu por merecimento. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp, na tela do vídeo, tá bom? Participe da promoção, você vai gostar. São cinco perguntas respondidas via gravação de áudio ou via gravação de WhatsApp, tá bom, pessoal? Gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E agora é a poderosa, maravilhosa mãe Emanjá. Lembrando que é pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, já fidou uma ficadinha ou quer ficar, tá? Vinha conversando e essa pessoa sumiu do nada. Mentaliza aí. Ai, ai. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja, pessoal. Quem tá feliz, quem tem amor no coração, quem acredita na espiritualidade, coloque amém nos comentários aí. Salve, mãe Emanjá, que a mãe Emanjá traga pra você tudo de melhor. Canal Enigma do Oriente. Sentir uma energia diferente aqui nesse montinho. Vamos ver o que a mãe Emanjá vai trazer pra você se essa pessoa vai te procurar e se demora. participe da promoção. Vai lá no canal da Bruxa, fala, olha, o Igor do canal Enigma do Oriente te mandou um abraço e pediu pra você falar meu nome que aí eu vou ganhar a promoção. Vai lá, se ela falar o seu nome, me manda o link do vídeo que aí, gente, você vai correr pro abraço. Vai ter cinco respostinhas. Tá bom? Vamos lá, mãe Emanjá. Opção número quatro. Essa pessoa vai te procurar, demora? Vamos ver, pessoal. Aqui, essa pessoa aqui, gente, está triste, quer uma mudança na vida dela e você representa essa mudança, tá? Essa pessoa aqui vai te procurar sim, tem muito desejo, está gostando de te conhecer ou gosta de ter você como uma pessoa amiga e sim, está tomando força e coragem para tomar uma iniciativa porque tem muita paixão aqui já, tem muito desejo. Essa pessoa quer te fazer um convite aí, tá, pessoal? É esse convite mesmo que você pensou. E ela pensa muito nisso, chega a sugar essa energia, tá? Essa pessoa te vê, fica encantado, fica encantada, tem muita atração. Essa pessoa aqui, ela vai se comunicar, veja uma movimentação forte, a atração aqui, lá no alto, tá? E ela tem muito desejo por você. Vocês estão conectados, vocês já tiveram uma vida forçadas, vocês são parceiros ideais, por isso essa oportunidade de vocês ficarem juntos. Aqui há uma gêmea, tá, gente? Para a maioria das pessoas, vocês têm uma conexão e vai ter um compromisso, porque aqui é uma amizade verdadeira. Não é só gostar, tem uma amizade, tem um sentimento já aí, tá? E a tendência aqui é esse relacionamento acontecer. Por quê? Porque vocês se olham de uma maneira diferente, vocês se compreendem, vocês realmente se completam, tá bom? Muito impulso amoroso, muita vontade de estar juntos. Aqui, gente, essa situação aqui vai se resolver muito rápido, tá? Esse envolvimento vai acontecer assim, Muitas pessoas estão conhecendo essa pessoa agora, outras pessoas já conhecem essa pessoa do passado, um de vocês dois tinha compromisso, agora não tem mais e agora vocês vão deixar rolar aí, tá? Vocês estão com medo até de acharem que vocês já tinham alguma coisa, porque tem que esperar um pouquinho, né? Tem coisa escondida aqui que aconteceu entre vocês e para muitos estão conhecendo essa pessoa. Você vai se envolver muito forte com essa pessoa aí, tá? Vem sucesso, vem essa oportunidade, essa situação vai ser, vai se evoluir por ela a si só, entendeu? Essa pessoa já tem apego a você e ela vem ofertando para você a oportunidade de você viver uma vida amorosa daquele jeito, bem gostoso. Canal Enigma do Oriente, vamos ver o que o coração tem para falar para você aqui. Qual o recadinho do coração para vocês aqui do número 4, pessoal? Recadinho do coração, vou tirar a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O recado do coração, caiu o 12, vou aceitar. Faça uma viagem, as energias do amor vão aumentar. Viagem, gente, se ame muito que os olhares vêm. O que que faz aqui? Se dê valor, valorize-se primeiro para depois gostar de alguém. aqui fala, faça uma viagem que as energias do amor vão aumentar. O que que pode ser viagem? Pode ser uma viagem mesmo ou pode ser uma viagem mental para você melhorar a sua forma de entender a vida, uma forma de você se valorizar mais, como saiu do lado ali, tá? As cartas se completam. Então, quer dizer o quê? Para, tira um tempinho para você, pensa na sua vida, pensa se você está se tratando bem, pensa se você não pode ficar ainda melhor. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu nome aqui na corrente de oração para que amanhã eu já posso abençoar você, abrir os seus caminhos, trazer para você felicidade, paz, amor e realizações. Eu confio, você confia? Fica a dica. Enigma do Oriente 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 do Oriente